Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Movadesa Games Pessoal, fliperama Super Mario, 32 polegadas, 2 players, vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá, primeira lateral, bem bacana, bem bonita, a marquise Ali em cima pessoal, controle remoto tá? O pessoal às vezes pergunta né, o que é que tem isso na máquina? Controle remoto Ó, a parte do controle é a parte inferior, frontal, bem legal Fita T né, de acabamento vermelha, pra destacar bastante E aqui a outra lateral Ó o Luigi aí ó Bem legal né pessoal? Ó o controle A parte de baixo do controle Né, a marquise ficou bem bacana Bem legal mesmo pessoal Bonito né? Bom, essa máquina de 32 polegadas é campeã de vendas né? É a máquina que hoje nós mais fabricamos né? É a líder aí, é incrível porque É, se eu olhar na lista lá deve ter umas 35 dessa aqui Pelo menos, pra fabricar É muita máquina pessoal, muita máquina Eu tô falando desse modelo aqui, ele tem umas 35 Não tô falando o adesivo não pessoal tá? O adesivo vai mudar todas elas, mas eu tô falando o modelo né? 32 polegadas Legal né pessoal? Bom, é um vídeo rápido tá? É, pra poder registrar pra vocês aqui Vai embalar Me chamou atenção porque essa aqui também tem Mario ó Né, essa aqui é um batop com arte mista né? Flora cheia de detalhes né? De vários jogos e tal Mas eu vi o Mario também me chamou atenção Falei, ah vou gravar essas máquinas aqui pro pessoal Pra dar uma Pra poder Né, mostrar né? O nosso trabalho pro pessoal que eu sei que curte né? Pra poder dar uma olhada aí no nosso trabalho Bom, então tá aí pessoal Vídeo rápido Mario 32 polegadas Bem bonito, bem legal Se você quiser entrar em contato na descrição do vídeo aí Tem, né? O nosso WhatsApp Tem também o nosso site Onde você encontra essa máquina aqui Lá no site você tem valores Né, de todas elas Formas de pagamento Descrição Do produto Foto Vídeo Né? Pra facilitar pra todo mundo tirar as dúvidas Beleza pessoal? Então é isso, tá registrado Máquina bem bonita, bem bacana Muito obrigado aí mais uma vez Bem legal a máquina hein? Legal que o fundo do sistema Também a gente colocou o Mario também Né, ó A fase do Mario ali embaixo Tá vendo, ó Bem legal Cerejinha do bolo, né? Aquela hora que você pega a cerejinha E coloca, né? Pum Colocou lá em cima do bolo Pra ficar bonito Legal Bom E as músicas rolando aí Né, na coletânea Legal Galera, vamos lá então Forte abraço pra todo mundo É isso aí Valeu Fui Tchau 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 Tchau